Monizão em Call Shade Muito Stealth Nossa mano, o monitor é muito estranho, eu entrei em Chase e minha visão... Tem DH, né? Foda que eu to sem poder, mano, que ele possede Dê-me, dê-me Galera, tenho um plano Ai, bati minha mão no bagulho Nossa, quanto sangue aqui Nossa, calma aí Ai, ela abriu, não Não Ah, agora eu tenho Ué? Uni? Toquei, mano Esses caras parecem eu nas publica, mano Faço gerador em qualquer situação Vou ultimificar Vem de banas Nossa Bem cara vai ter um level em par Salve Preciso de sangue Vou ficar Stealth com o bagulho do pirâmide Tem um poder aqui? Tenho, vou Então Cadê o mano? Parece que eu tenho, mano E olha Pony Gamer? Acho que eles popam aquele gen, bem de boa, não é? Nem precisa Cara, deu pré livre no meu Tinkerer, mano Ai Ficou 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 Desculpa, mano. Mano, eu tenho um plano. Eu tenho um plano, eu tenho um plano, eu tenho um plano. Me dá sangue, me dá sangue, me dá sangue. Onde é que ele... O Jake é coxado. O Jake correu. Fica alterado. Fica alterado. Fica alterado. Fica alterado. Fica alterado. Fica alterado. Ah, nice Quando os portões estão muito longe assim, cara Tu tem que jogar full pelo corvo, mano Sério, tenta decorar os corvos sentados Se tu ver que um desses corvos não tá mais no lugar que ele tava Significa que o cara tá lá Eu uso muito isso em ledes, mano Os dois portões de ledes tem uns corvos Aí geralmente os portões de ledes ficam muito longe um do outro, mano No way Holy Mano, nem entrei em chase com ela Olha, tava rapaziada aqui, mano Ué, light burn? Ai, eu fechei muito pouco a curva, mano Que merda Sorry Ai, double engraving Que tristeza, cara Se eu não tivesse de double engraving, eu tava morta, mano Calma, cara Eu tava cego Caralho Caralho Os caras se escondendo pra um caipira Vou brincar o shed, mano É, esse cara aqui gosta de tampar la palheta Tem BL? O que é que eu vou fazer, gente? Tadinha da Claudete, mano Todas as vezes que eu trombo com ela, ela não consegue dropar palha e te morra Ih, o cara pega Struggle Vai me cegar machucado Nossa, Fang Caramba Quase, hein, Micaela Nossa, galera, eu tenho uma play Caramba, eu tenho um quadrigem É minha hora de dar o 4K na Affliction, velho Marcas Nossa, corner competitivo Os caras estavam resetando o gancho Nossa, a Claudete, é você mesmo que eu quero Vamos ver Round 3, Claudete Vamos ver se ela consegue dropar palha Ah, deu slow vault Oh, não, vou tomar o último g O cara correu pra check Ah, vou slugar pro 4K Mentira Vamos lá, noção de jogo Tem corvo sentado nesse feno Tem corvo aqui também Sabia que você vai ficar aqui Leituras, quem precisa de barbecue? Obrigado.